Pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal hoje com mais um vídeozinho pra vocês, eu já tô trazendo um vlogzinho aqui bem rapidinho no começo do vídeo, depois vamos tocar aí com as informações sobre como você pode participar do time do Tereirei, do clã do Tereirei oficial, né? É, fora a guilda, tá galera? Tipo assim, é um time que a gente vai montar pra pegar mestre, tá? O pessoal da guilda, todo mundo tem que ser diamante, né? A gente vai subir todo mundo pra diamante, então se você nunca conseguiu subir pra diamante e tá vendo esse vídeo, se inscreve no canal, ativa essa notificação, entra pro grupo do WhatsApp que nós vamos te levar pra diamante, tem vários depoimentos aí no canal, você pode ver aí que então é verídico. Pessoal, o motivo desse vlogzinho aqui é só pra... deixa eu me ajeitar aqui... é... é só pra mim tá... tá falando pra vocês assim... é... tô gravando aqui com o celular rapidinho mesmo, é só pra mim falar pra vocês que essa semana a gente não vai ter live, tá galera? Segunda, terça, quarta e quinta não vamos ter live. Por quê, galera? Porque esses últimos dias eu terei dedicado tanto, mas tanto, tanto, tanto ao canal que eu tenho deixado um pouco assim... de tempo... é... Não que eu tenha deixado de lado a minha família, mas o tempo... é... fica bem corrido, daí às vezes eu não consigo, quando eu saio do PC às vezes a minha esposa tá dormindo, minha filhinha tá dormindo e eu não posso fazer isso. Então esses quatro dias eu vou dedicar à minha família, vou dedicar ao canal também, porque aí eu vou gravar... eu tô sem vídeo pro canal praticamente, eu vou gravar vários vídeos, então assim, pra gravar vídeo, uma hora, galera, eu consigo gravar assim três vídeos, então... Durante esses três... esses quatro dias, cada dia eu gravar três vídeos, três e quatro dá doze vídeos, entendeu? Então assim, é bastante coisa. É... então assim, espero que vocês entendam, tá? Mas sexta-feira tem live, sábado e domingo tem live normal, tá? Lembrando que sábado nós temos sorteio no canal, tá bom? Então pessoal, espero que vocês compreendam, comente aí no canal... deixa aí nos comentários aí o que que você acha aí, tá? É... Espero que vocês compreendam, tá galera? E assim, galera, vocês podem ver, ó, 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 ó o olheiro do Teriri aí, ó. Hoje chega tá preto, galera, ó, ó esse óculos aqui, esse óculos aqui dá sorte, pessoal, é óculosão da sorte, ó, tem lente, a lente dele é... Ela é flexível, você mete, ela entra pra dentro, você vai caçar, ó, é show, tá vendo, ó? Vou tirar o óculos aqui pra vocês verem, ó, olheira, tá vendo? Por quê? Dormindo um pouco, eu não vivo de YouTube ainda, eu tenho que trabalhar, então... Eu tenho que levantar cedo pra trabalhar, tenho que fazer live, tenho que gravar vídeo, tenho que cuidar da minha família, tem igreja, tem Deus, tem muitas coisas, galera. Então assim, espero que vocês compreendam mesmo aí de coração, tá bom? Então, vou deixar o vídeo desenrolando aí agora pra vocês saberem como vocês fazem pra poder participar do time oficial do Teriri, tá bom? Então, é nóis, seus mitos, tamo junto, valeu, fiquem com Deus e se liga aí no vídeo. Fui! Fala, galera que assiste o canal do Teriri, pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal hoje com mais um videozinho pra vocês. E hoje, galera, vamos trazer as informações aí pra vocês sobre o nosso clã, né? O clã que a gente vai tá montando aí, galera. Então assim, fica atento aí, fica... Enquanto a gente vai jogando aqui, a gente vai falando aí com vocês sobre como que vai funcionar, tá? Calma aí, deixa eu matar esse cara ali, porque... Eita, briga feia. Ai, seu noob! Vai se inscrever no meu canal, rapaz, pra você subir diamante. É... Galera, seguinte... Essa conta aqui é de um colega meu, tá? Tá emprestado aqui pra mim jogar nela. Ele é da guilda, e aí? Opa! Opa, pega a cover. Aí, isso! Puxa mais, doidão! Puxa! Não sabe aonde você tá se fiando, se tá ruxando desse jeito. Maluco! Pronto, galera, vamos lá. Pessoal, eu sou meio ruim, tá? Na hora de... De fazer esse tipo de vídeo. Mas eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo. Que é... Jogar e... Falar com vocês, tá? Tô péssimo. Se eu não concentro em nenhuma coisa, eu não consigo. Bom, a gente vai tá, pessoal, fazendo uma seletiva, né? Eu e o Silvano Mix. A gente vai tá fazendo uma seletiva... De jogadores que queiram participar do nosso... Do nosso time, né? A gente vai montar um time aí com 4 jogadores titulares. E 2 reservas. Por que 2 reservas, Tererê? Por que... Ah... Ah, porque tem que ter, né, mano? 2 reservas, porque geralmente a molecada estuda. Às vezes o horário de treinar, de jogar no bate. É... Qual é o foco do clã, Tererê? Campeonato? Mano, a princípio não. Por que eu jogo no emulador. Vocês viram que eu jogo toda atravessada aí, ó. Jogo com... Eu jogo com o mouse clicando na tela. Não aprendi a jogar com a autonomia do mouse. Fica ruim pra me jogar. Enfim. Não vou entrar nesses méritos pro vídeo não ficar... Tão grande. É... E aí? O que que a gente vai fazer com esse clã? A gente vai jogar ranqueada... Até fazer calo nos dedos. Pra subir pra mestre. Pô, Tererê, eu quero participar, mano. Por favor, deixa eu jogar, deixa eu jogar. Beleza, você vai jogar. Só que pra jogar vai ter os requisitos, né, galera? Tem requisitos pra poder participar, né? Porque, assim, não dá pra... A gente quer montar um time assim pra... Pra... A gente poder pegar mestre, entendeu? Porque nós temos a condição... De pegar mestre. E a gente não conseguiu chegar nessa última temporada... Que tá acabando agora. Que vai resetar dia 6. Então a gente vai focar... Pra pegar mestre. Depois que a gente tiver... Mestre... Aí sim... A gente vai pensar... Em alguns campeonatos. Mas pro campeonato, Tererê, provavelmente... Não vai jogar... Porque eu jogo no emulador... E os campeonatos não aceitam emuladores, tá? Bom... Como vai ser essas regras, Tererê? A regra vai ser o seguinte... Os requisitos mínimos pra participar, galera... Vai ter que ser de mão 1. O cara tem que ser de mão 1. Né? É... A temporada não tá acabando? Beleza. Como que você vai ser de mão 1? Na temporada que acabou. Correto? Temporada que acabou aí... Você tem que ser de mão 1. Igual a temporada dessa... Essa temporada... Que vai acabar agora. Tô gravando vídeo hoje dia 5. A temporada acaba dia 6. Nessa temporada que vai acabar agora... Você tem que ter sido de mão 1, tá? Pelo menos de mão 1. Tá bom? Ah, se não for de mão 1, joga. Não, não joga. Não participa. Se não foi disso. Se foi Platina 4... Não participa. Platina 4 com 2 mil... É... 2.599 pontos. Não participa. Tem que ter sido de mão. Ah... O segundo requisito, galera. Tem que ter 4 mil kills, tá? No total. Somando. Tudo. Quando você vai lá no seu histórico. E você puxa lá. É... Solo. É... Du... Squad. Casual. Ranqueada. Somando tudo, tudo, tudo. Tem que ter 4 mil kills, tá? Nossa, meu Deus. Minha coronha... Minha... 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 Você é doida, mano. Minha... Minha fama vai estralar agora. Já tô sentindo a dor... No lombo dos... Dos guris. Tá bom? Então tem que ter 4 mil kills. Ah... O que mais precisa, TV? Ser bom na padrão. O que que é padrão? Isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. O famoso bug de mira, tá? Vou ver se eu consigo puxar aqui... É... Botar alguém aqui. Eu vou botar um videozinho, galera. Mostrando pra vocês como que é padrão, tá? O que que é ser bom na padrão, tá bom? Vou mostrar um videozinho pra vocês aí. Vocês vão me dizer. Tá? Tem que ser mais ou menos assim. Ah... Outro requisito. Tem que ter noção de jogo, né, galera? Obviamente. Tem que ter noção de jogo. Né? É... Dar cal... Aonde... Tipo... Local pra cair. Saber a hora certa de ruxar, tá bom? Tem que estar sempre junto com o squad. Nunca abandonar o squad. Opa. Aqui vai se dar uma aqui. Como eu vou jogar de MP40? Que eu sei que eu vou achar uma ainda. Então já vou me prevenir, né? Tá bom? Então assim... Cara do céu. Que mochila lixa é essa que eu tô, mano? Não tem espaço pra nada, hein? Ixi, fechou em mim aqui, galera. Ah, falei pra você? Falei pra ti que eu ia jogar? Ai, ai, ai. Conheço, rapaz. Conheço de Free Fire, meu irmão. Isso é porque tem dois meses que eu jogo só, tá? É... Tá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ficar uma mocadinha aqui e vamos conversando. É... Então, galera. Vamos lá. Tem que ser bom na padrão, né? No bug de mira. Tem que saber bugar mira. Ah, ele é errado. Não é errado, galera. É... Como é que se diz? É auxílio do jogo, tá? Então, a gente usa e se souber usar, dá muita vantagem. Ter noção de jogo, né? Saber dar cal, cair, atirar. Saber o momento de atirar, o momento de rushar, o momento de ficar quieto, o momento de deixar o squad ir embora, o momento de matar o squad. Né? Leva o 40 pra cima. É... 4 mil kills no total. Ser bom de padrão, bug de mira. E ter noção de jogo. Não vamos por requisitos de idade, tá, galera? Como a principente não vai participar de... De campeonato. Então, não precisa... Não precisa de... Não precisa de ter idade, não, tá? Qualquer idade, se você encaixa nos requisitos mínimos aí, tá valendo. Pode vir que é nóis. Beleza? A gente vai fazer o teste. Terê, como é que eu faço pra participar, Terê? Beleza. Não tem esse vídeo que você tá assistindo aqui? Pronto. Se você tá assistindo esse vídeo, você vai comentar nesse vídeo, é... Deixando o seu nick, tá? Da forma certinha como tá no jogo. Tá bom? Da forma certinha como tá no jogo. E... Você vai deixar o número do seu WhatsApp, tá? Vai deixar o número do seu WhatsApp pra gente poder... Meu Deus do céu. WM, viado. Só pra gastar pra tô. É... Vai deixar o número do seu WhatsApp, tá bom? E aí, a gente vai entrar em contato com você no PV do seu WhatsApp. Ou eu ou o Silvano. A gente vai tá jogando com você. Se for eu e o Silvano pra jogar com você, vai chamar eu e o Silvano. E... E... Você. E aí, a gente vai puxar a... Uma duo, né? Com você aí. E você vai... E aí, a gente vai se matar e você vai jogar sozinho. Solo versus duo. Né? É... E aí, a gente vai ficar observando você. Como você joga. Pra ver se você realmente tem noção do jogo. Como que você se sai aí. É... Na partida sozinho, tá bom? Através disso, a gente vai ter a noção dessa... É... Ter a noção disso aí. Porque falar que tem noção, todo mundo pode falar. Agora, tem a noção aí que é o brabo. É... Vamos entrar em contato. Vai ser jogada uma partida com o candidato. E pronto. Galera, então praticamente é isso, tá pessoal? Se você quer participar, comenta nesse vídeo o seu nome. Né? É... O nick da sua conta. Né? Deixa o nick da sua conta no Free Fire. E deixa o seu WhatsApp. A gente vai revistar a sua conta. Vai ver se realmente você entra nos requisitos. A gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. E vamos marcar o dia. Pra você poder estar jogando aí com a gente. Pra gente ver como você vai se sair, tá bom? Provavelmente a gente vai formar um squad. E aí vai deixar... Vamos morrer. Vamos... É... Eu e o Silvano vamos morrer. Vamos nos matar. E vai ficar você e uma outra pessoa. E aí vamos ver como vocês se saem no duo versus squad. Ou no solo versus duo, tá? É... Pra princípio vai ter que ser rank casual. É... Se bem que tá reseta na temporada. Pode ser na ranqueada, tá galera? Então assim... A gente vai tentar colocar o mais difícil possível pra você. Pra gente poder ver se você realmente... É... Encaixa. Então pode ser ou... É... Ranqueada ou casual. Ou pode ser um de cada também. Pra gente ver, tá bom? A princípio é isso aí então, galerinha. Agora eu vou terminar o vídeo aqui com essa... Gameplay aqui. E vocês ficam de olho aí. Pra ver se a gente vai conseguir dar esse buiá ou não. Campo aberto é loucura, tá galera? Só que como eu tô jogando a conta desse meu amigo aqui... Essa conta dele é platina. Eu subi ela. Eu do dois subi pra platina um. Então... É mais tranquilo, tá? Se eu tivesse jogando... Um diamante... Acima... Não vacila senão que é caixão. Cara, essa mochila dois é uma bosta, bicho. Na verdade eu não tô equipado, né, velho? Na conta desse bicho aqui não tem os bagulho certinho. Tem só sete caras, meu irmão. Vamos ruxar nessa bagaça. Olha lá, um jegue lá. Opa! Que não, meu filho. Tem uma bala de SMG, velho. Eita porra! Caraca, que bala, fi, que eu levei. Tá beleza, esse é o bichão. Mano do céu. Que tiro que eu tomei, mano. Isso é que é a mira padrão, tá, galera? Nossa, o carinha aqui arrebentou no colete, doido. Meu Jesus, o cara estourou eu no meio ali. Ixi, to safe aqui. Meu Deus. Ó, tem dois... Ih, tá tudo lá em cima. Vou ter que descer. Vou cortar na pinhola. Minha mão tá suando. Galera, eu sou péssimo no solo, velho. Eu só jogo duo rank. Ô, duo rank. Duo squad, porque... Não gosto de jogar... Olha lá, um animal lá. Mas é um jegue. Deixou pros caras, rapaz. Vamos aqui dar a volta, né? Negativo aqui, galera. Isso aqui é uma estratégia muito boa. Aproveitar e deixar uma dica pra vocês aí, ó. Vou deixar uma dica pra vocês aí. Ó, dei a volta. Ó os caras onde ele tá lá, ó. Agora você só espera. Você sabe que tem um lá e outro daqui. Pronto, pra quê que eu vou ruxar? Eu tô de boa na safe, filho. Pode ser que esteja, pode ser que não. Só que esse tipo de batalha tá bom. A-a! 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 Ha!